Pronto, galera! O que vocês arruaceiros acham que estão fazendo? Vamos fazer compras pra mamãe, senhor. Ovos, leite... Tá certo, parece legítimo. Mas se fizerem palhaçada, todos vocês vão ser expulsos! Tá bom, pessoal. Ouviram? Todas vocês têm que se comportar muito bem. Então, se cada uma pegar uma sessão da lista da mamãe... Isso aí, compradores! Lins! Oh, agitou! Agitou! Legal! Pouso macio! Só se foi pra você! Abacaxi... Isso sim é que é alimento balanceado! Quem fez isso? Lisa, o que você está fazendo? Pesquisa pro meu freezer criogênico. O futuro precisa do meu cérebro. Eu não acredito nisso. Eu vi, a tilápia... Sejam livres! O oceano é pra lá. Ou será que é pra lá? Lenny, tá fazendo o quê, hein? Você acredita que as pessoas iam comer essas criaturas pobres e indefesas? Lenny, não! É sério, qual é o problema de vocês? Eu falei que estava numa missão e vocês estão... Outra promoção! Pra aqueles que vão fazer compras, saudações! Caramba! Boa noite, mercado!